bom dia pessoal mais uma vez aqui fazendo vídeo para vocês hoje estou aqui no nos meus índios gigantes para mostrar para falar um pouco sobre a deficiência de cálcio né ou uma alteração genética eu estou achando que pode ser alteração genética entendeu vamos lá hoje eu quero falar dessa galinha branca aí ó essa galinha branca eu já comprei ela faz um tempinho certo me custou um dinheiro tá e é uma galinha que até hoje não me trouxe um retorno tipo olha o porto da galinha olha o tamanho da galinha essa galinha deve pesar uns quatro quilos uns 3 a 4 quilos essa galinha de 3 a 4 quilos essa galinha deve estar pesando agora ela tem um pouco um porém né não consegui tirar um filho dela até hoje os ovos delas os ovos dela são todos redondos redondo 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 né que dizem que o ovo redondo não presta para chocar que não não sei porque né mas o não não dá certo né tem que ser um ovo oval né e ultimamente ela tem apresentado uns ovos é um pouco pouco como é que eu posso dizer é da casca mole entendeu então eu tenho dado um reforço aqui de cálcio aqui com eles mas mas assim eu acredito que seja genético porque não não afeta as outras entendeu as outras estão todas bem com os ovos fortes a casca dura mas o dessa galinha branca aí é um ovo que era até calcificado mas ultimamente ela tem me dado surpreendido né e eu agora vou mostrar aqui para vocês o ovo que ela pôs hoje vocês podem ver que é um ovo redondo né um ovo que não serve para para chocar e vou apertar aqui para vocês verem ó mole 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 ó deixa eu pegar tem que pegar até com cuidado porque ele pode estourar na minha mão olha só vou focar vou focar ó sabe aquela membrana que existe dentro do ovo ó é justamente isso o cálcio ao redor do ovo não se formou tá aqui ó é apenas um saquinho ó a membrana que tem dentro entendeu então isso aqui ele pode ser causado por uma deficiência de cálcio na galinha ou eu já tô achando que pode ser genético dela além de ser genético não sei se é tão a deficiência de cálcio como eu falei né porque eu já dou um suplemento de cálcio aqui dou um suplemento de cálcio aqui e o ovo dela tá saindo assim ó então essa galinha aqui já ela 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 é para um criador ela tá sendo um desperdício entendeu porque ela só faz comer 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 e produção que é bom nada então eu vou rever meus conceitos com ela né apesar de ser uma galinha muito bonita é uma galinha formosa mas eu vou ter que rever isso aí porque ela tá só me dando despesa certo ela tá me dando muita despesa e produção que é bom que é o que interessa para um produtor gigante é produção né então esse é o vídeo de hoje tá pra mostrar pra vocês aqui um ovo com deficiência de cálcio só só película mesmo tá é e eu vou tentar resolver esse problema por aqui bom pessoal fiquem com deus e até o próximo vídeo